Se você chegou até aqui é porque precisa se apresentar com qualidade e eu queria te dizer que você está no lugar certo, porque hoje eu vou te ensinar a montar esse modelo de slide aqui, onde você pode apresentar a sua equipe ou quaisquer outras imagens num tutorial simples, fácil e rápido de ser seguido, até mesmo para o iniciante conseguir montar esse modelo aqui. E tudo isso a gente vai ver onde? No PowerPoint! Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, já se inscreve, porque aqui no Tec Enfim está cheio de conteúdo que vai te destacar profissionalmente. Sem demora, vamos aqui começar o nosso tutorial vindo na guia de Exibir, ativando o Slide Mestre, vamos aqui nesse menu da esquerda clicar entre o segundo e o terceiro slide, inserir layout, apaga título, apaga rodapé e aqui a gente vai inserir um espaço reservado de imagem. Clica e arraste de qualquer jeito. Aqui em forma de formato, você vai colocar 6,35 em cima, 6,78 em baixo. Clica nessa borda aqui da imagem, coloca ela bem aqui no vértice superior esquerdo, solta, dá CTRL D de dado, pega essa nova aqui imagem, espaço para imagem que surgiu, coloca bem alinhadinho assim na direita que nem você está vendo ali, solta e aperta CTRL D uma, duas, três vezes, até que complete toda a fileira de cima. Agora vamos selecionar todas elas, CTRL D de dado, clica e arrasta, trazendo aqui para baixo, solta e aperta CTRL D de dado mais uma vez. Clica fora e pronto. Já temos aqui o nosso modelo de slide que vai suportar as imagens. Vamos aqui fechar o Slide Mestre, vamos aqui na página inicial, clicar em novo slide e escolher esse layout que a gente acabou de criar aqui com todas aquelas imagens. Deixa eu apagar esse branco aqui em cima, porque agora a gente só precisa desse modelo aqui. O que é que eu fiz aqui? Você pode dar uma olhada. Eu não deixei todos os espaços para imagem. A gente vai apagar esse, o segundo, o penúltimo e o primeiro. Então, eu vou apagar. Cliquei aqui na borda, delete no segundo, Cliquei delete no penúltimo, cliquei delete aqui nesse primeiro. Neles, a gente vai botar um retângulo aqui na página inicial. Abre aqui formas, vem em retângulo, clica e arrasta de qualquer jeito. Em forma de formato, contorno de forma, bota aqui sem contorno e vamos botar aquela mesma medida, 6,35 em cima, 6,78 embaixo. Clica e arrasta colocando por cima desse espaço que a gente deixou aqui, botão direito, formatar forma, abre aqui preenchimento, coloca gradiente, vamos deletar esses dois marcadores centrais, é só clicar e apertar delete. A gente só precisa ter um marcador na esquerda e outro na direita. Aqui, no marcador da esquerda, vem aqui em cor, coloca esse azul mais escuro e no da direita, você clica nele, cor e coloca esse azul mais claro aqui do PowerPoint. Vamos colocar aqui em direção o azul mais escuro aqui, é só escolher essa primeira opção ou colocar aqui o ângulo de 45 graus. Clica no marcador da esquerda, puxa ele um pouco para a direita, aumentando assim o degradê levemente. O marcador da esquerda, eu coloquei na posição 4% e esse marcador da direita na posição 85. Vai dar esse mesmo efeito que você está vendo aqui. Quer botar um degradê mais forte? É só clicar no marcador da esquerda, cor, e escolher esse azul aqui mais escurão. Vai dar esse degradê bem mais forte. A gente pode puxar ele todo para a esquerda, esse aqui todo para a direita, que vai ficar com esse efeito. Eu vou voltar aqui para aquele que a gente já tinha montado, para mim ficou mais legal, mais suave. Feito isso, eu vou fechar esse menu, vou clicar aqui nesse retângulo, Ctrl D de dado, vou trazer ele para essa posição que a gente deletou também, trouxe para cá, Ctrl D de dado, e vou colocar aqui na primeira posição que a gente também deletou. soltei e pronto. Aqui a gente já tem o espaço que vai receber cada uma das imagens e o espaço que vai receber texto, qualquer informação que você quiser. Eu vou pegar as caixas de texto aqui rapidinho e eu já volto. Pronto. Eu acabei aqui de trazer as caixas de texto. Para esse primeiro retângulo, a gente vem aqui em Formas, clica na Elipse, segura Shift, clica e arrasta, colocando um círculo aqui, vamos alinhar, deixa eu alinhar, pronto. Aqui está bem alinhadinho. Em Forma de Formato, Contorno, coloca a cor branca, Contorno de novo, Espessura, coloca aqui 3PT, e no preenchimento, bora colocar esse azul mais escuro. Dá dois cliques dentro, um, dois, até aparecer a opção de digitar texto. E aqui, como se trata de um exemplo, uma equipe de marketing que a gente vai trazer, eu vou apertar a letra M, simbolizando a equipe de marketing. Seleciono o texto, coloco a fonte Agence FB, em negrito, bora aumentar bastante essa letra M, até que ela fique assim. Agora, aqui embaixo, eu coloquei uma caixa de texto, com a fonte Agence FB, tamanho 24, negrito, centralizado, e a cor vai ser branca também. Clica no retângulo, segura a Contro, clica na caixa de texto, e no círculo, página inicial, organiza, e agrupa. Aqui, na caixa de texto de baixo, eu coloquei a fonte Gil Sainz MT, tamanho 16, negrito, centralizado, e a cor vai ser branca também. Clica aqui no retângulo, segura a Contro, clica na caixa de texto, organiza, e agrupa. Aqui embaixo, eu coloquei uma caixa de texto, na fonte Agence FB, tamanho 36, negrito, centralizado na cor branca também. Veja que aqui, eu coloquei a fonte Agence FB em negrito, com tudo maiúsculo. Aqui, eu já coloquei, só a primeira letra maiúscula, e nessas aqui também, com outro tipo de fonte. Dessa forma, a gente brinca bastante um pouco com essa questão do design, em relação às fontes, certo? Dando uma diferenciada, um dinamismo maior, aqui na leitura do nosso slide. Eu vou clicar nesse último retângulo, seguro o Control, clico na caixa de texto, organizo, e agrupo também. Tecnicamente, a parte do design do nosso slide foi concluída. a gente tem que agora trazer as 12 imagens, que representam 12 pessoas aqui na equipe, mas você pode colocar, lembrando, a imagem que você precisa. Eu já tenho 12 imagens aqui, de pessoas, fingindo que são a equipe de marketing, mas você pode colocar as imagens que quiser, e aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar o link para um site, Unsplash, onde você vai encontrar imagens gratuitas, de muita qualidade. Então, vai lá no site, baixe 12 imagens para você fazer o exemplo junto comigo, e assim que você tiver baixado, a gente continua. Eu vou contar até 3, supondo que você já baixou a imagem. 1, 2, 3, pronto. Eu vou trazer aqui a pasta, aqui estão os meus downloads. O que você vai fazer? Você vai selecionar todo mundo na sua pasta, clica e arrasta soltando dentro do PowerPoint. O próprio PowerPoint vai se encarregar de colocar as imagens nos espaços que a gente predeterminou lá no slide mestre. Isso aqui pode demorar um pouquinho a depender das configurações do seu computador, mas, em geral, não tem segredo. Aqui eu vou trazer um pouquinho para a direita. Então, nós temos aqui as nossas imagens dentro dos espaços. Caso você queira ajustar as imagens, vou reduzir um pouquinho o zoom do slide, e essa moça, por exemplo, cortou a cabeça dela. Eu vou clicar na foto dela, formato de imagem, vou no ícone de cortar, e veja que apareceu uma parte meio escurecida, translúcida aqui da imagem. Você, nessas regiões, pode clicar e arrastar, descendo a imagem ou arrastando de um lado para o outro, escolhendo o trecho da imagem que te interessa. Feito isso, esse rapaz aqui também. Eu vou trazer ele mais para baixo para aparecer o cabelo dele, e o resto eu acho que está bom já. Voltei aqui na estrelinha o zoom normal do slide, e o nosso design está pronto. Aprendeu algo novo, está gostando? Deixa o like aqui no vídeo, porque ajuda demais o meu trabalho. Sem demora, agora a gente tem que dar vida a esse slide aqui, nas animações, e a gente faz isso ativando o painel de animação. Deixa eu aumentar o tamanho dele, e aqui não tem segredo, a gente vai clicar nas imagens, nas imagens primeiro, de forma aleatória, tá? Por exemplo, eu vou clicar primeiro nessa primeira imagem aqui, seguro o control, vou clicar nessa, 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 nessa daqui, nessa de cá, e você clica em todas as imagens. Certifique-se de que as imagens estão clicadas. Por exemplo, poxa, não sei se eu já cliquei nessa. Vou clicar de novo. Veja que os círculos brancos desapareceram, então, clica de volta. Essa daqui, não sei, vamos ver. já está selecionada. Aqui também, acabei de reselecionar. Então, você vai segurar control e vai clicar em ordem aleatória em todas essas imagens aqui. Feito isso, volta aqui em animações, adicionar animação, mais efeitos, você vai colocar zoom básico e dá um ok. Aqui nessa setinha preta, clica nela, opções do efeito, você vai colocar aqui em zoom, reduzir suavemente, vai dar um ok. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar um atraso entre essas animações. Eu vou, na primeira, deixar o atraso 0, na de baixo, 0,1, na de baixo, 0,2, e a gente vai aumentando de 0,1 em 0,1. A próxima, a de baixo, 0,3, a de baixo, 0,4, a de baixo, 0,5, depois 0,6, aqui embaixo, 0,7. Isso aqui vai dar um dinamismo bem grande na hora do surgimento dessas imagens. Você vai ver, opa, aqui eu repeti, é 0,9, a de baixo é 1, e a de baixo 1,1. Isso aqui dá um dinamismo muito grande, você já vai ver. Agora, clica nesse agrupamento daqui, segura o ctrl, clica nesse outro azul, nesse outro azul, e a gente vai fazer a mesma coisa. Agora, você vai apertar aqui em adicionar animação, mais efeito de entrada, zoom básico também, dá um ok, coloca com o anterior, e nessa primeira animação daqui, que acabou de aparecer, a gente coloca, por exemplo, 0,7, na de baixo, 0,8, e na última, 0,9. Como a gente clicou em ordem aleatória, você pode ir brincando um pouco com esses atrasos para deixar de uma forma mais dinâmica. Mas se quiser fazer igualzinho o que eu fiz aqui, sem problema também, certo? Vamos aqui conferir para ver o que a gente acabou de fazer. veja que como a gente clicou em ordem aleatória, as imagens vão brotando assim, numa forma muito dinâmica, bem bacana mesmo, e fica muito legal apresentar a sua equipe assim, ou seja lá o que você quiser colocar nesses espaços de imagem, com as caixas de texto. Esse aqui foi só um exemplo do que você pode fazer, mas fica muito a seu critério, a sua criatividade. Aqui você pode colocar, por exemplo, pontos turísticos de uma cidade, e nos quadradinhos, que estão coloridos, você pode escrever algo que represente aquela cidade, por exemplo, tá? Então, não tem limites mesmo, aqui foi só um exemplo, mas você deve ter percebido que dá um certo trabalho montar todo esse modelo aqui, não é verdade? Naquele jeito que você estiver com pressa, sem tempo de ficar criando do zero suas apresentações, eu vou te recomendar o meu melhor produto, que é o Pacotão Techin Fim. Eu vou colocar um QR Code aqui em cima, o primeiro link aqui da descrição é para o site do Pacotão, e lá você vai ver todas as informações. Mas eu já te adianto que dentro do Pacotão, com apenas um investimento, você recebe todos os slides que eu criei, todos eles prontos, animados, eles são completamente editáveis, e você também vai receber todos os slides que eu produzirei de forma gratuita e vitalícia. Tudo isso dentro de um pacote só, onde você vai montar apresentações com muita velocidade, porque já está tudo pronto. Copia, cola, muda o texto e já foi, certo? Então, é tudo para otimizar, para você não ficar perdendo tempo na frente do PowerPoint. Então, se gostou da ideia, dá uma conferida lá no site do Pacotão. Caso você queira continuar junto comigo aqui no YouTube, eu vou te recomendar essa playlist aqui do canal, onde já tem diversos outros vídeos já gravados, que com certeza vão te ajudar muito também. Se você ainda não fez isso, já se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo e eu te encontro aonde no próximo tutorial.